Olha, esse aqui é exclusivo só para os assinantes aqui, hein? Estou mostrando. É um tamanho único, o plus, né? Veste um 48,50? 46,48. 46,48. Ah, legal, um GG. Está aqui, tem com manguinha, que é 20, e aqui com alcinha é 20 também. Vamos ver se... Tem liso e estabalho. Eu estou vendo aqui que esse aqui é viscolinho, né? Sim, viscolinho e estabalho. Esse aqui é aquele maquinetado, né? Um duna maquinetado. Um duna diferenciado. Então está aqui, essas cores todas. Vou tentar achar o cartãozinho dela agora, hein? Ó, amanhã vai chegar a reposição, que o pessoal vem aqui e leva tudo, gente. Aí amanhã tem reposição. Então você está vendo esses stories aí, ou esse vídeo. Tranquilo, hein? Jessica Modas, 531. Ela sempre está aqui nesse mesmo lugar. Olhou o shopping 950, ela fica aqui. Tem dentro também. Dentro do 950 tem? Até duas horas. Até duas da tarde? Até cinco às doze da tarde. Até cinco às doze. Acabou, hein, gente? Olha, as pessoas me pediram um bode de carnaval. Eu achei aqui, me pediram um plus. Eu achei esse aqui no canelado e esse, mas vai chegar mais estampado. Então tem ali o tamanho normal. E aí, esse aqui é o plus? É, não. O plus é aquele? Olha, ela tem esse aqui e vai chegar a reposição. São poucos modelos, mas vai chegar no estampado, né? Isso, no estampado. Você tem o Instagram? Vou mostrar para o pessoal aqui. No Instagram? O seu Instagram é para mostrar? Vou mostrar aqui, hein, gente. Gente, o Insta dela está esse nome aqui, olha. Já Alexel. Ela que me falou que é isso? Isso mesmo. Está entregando na excursão? Está entregando. Quantas peças? 20. 20 peças. Tá bom, gente. Então essa banca aqui eu não conheço. Eu só vim aqui para mostrar o que vocês me pediram. Dessa forma, recomendo mandar o assessor e eu então vim pessoalmente. Tá bom, gente? Gente, esse fornecedor aqui desses vestidos fica na madrugada, que é a Rua João Teodoro, em frente ao Esquinão Azul. É o número 1013 aqui. Tranquilo, né? Mas tem uma novidade. Se você não vende madrugada, você que vende da Grande São Paulo, vende trem, vende durante o dia, eles estão numa galeria. Tem um box, numa galeria, que fica na Vitor Hugo 140. Em breve eu vou mostrar. Hoje mesmo eu ainda vou mostrar aqui. Mas vamos falar de preço, vá. Qualquer um deles é o mesmo preço? Isso. Quanto? 35. 35, qualquer um deles, hein? 35. Pode ser esse, pode ser com alcinha, pode ser esse aqui, olha só. Todos eles de borboleta, com lastex na volta toda. E é um tamanho único, né? É. Tamanho único, gente, ó. De madrugada, João Teodoro, durante o dia, Vitor Hugo 140. E tem uma infinidade aqui de cores, estampas, tem liso também. Vamos mostrar o cartão, que eu sei que vocês gostam de tirar print. Tá aqui, olha aí, ó. Estão vendo? Todos os endereços aqui pra vocês, hein? Fala que viu com o Fernando, hein? Olha isso aqui, gente. É a moda festa, moda balada, que eu sei que vocês gostam. Muito bom. Já imaginou isso aqui nessa loja? E o preço dele? Ele está por... 45. 45. Muito bem. 45 qualquer peça, hein, gente? Vende, vende muito. Vende, vende muito. E olha esse aqui, olha os detalhes, gente. Olha isso. Esse aqui é diferenciado no Brás, hein? Esse aqui é diferente, hein, gente? Então, olha só essa correntaria aqui. Top demais, hein? Ele está entregando 8 peças nas excursões, somente excursões. Se não tem excursão na sua cidade, você pode falar com a assessoria que vem comprar pra você e vai fazer um pacote só de tudo que você viu no Brás aqui, nos nossos vídeos e vai mandar por correio, por transportadora. Fica tranquilo que chega pra você aí, tá bom? E as assessorias que eu deixo marcadas aqui, geralmente, sabem onde tem as melhores transportadoras pra vocês. Olha o contatinho na tela, gente. Cartãozinho pra salvar bem o contato, tira o print, hein? Pessoal, eu pedi um biquíni diferente, ó. 15 reais esses biquínis aqui. É isso? É tamanho único, né? Olha que bacana. E ele tem uma blusinha, gente, que é um crop de 10, ó. Essa aqui é o canelado, aquele canelado de algodão. Coisa boa mesmo, hein, gente? E aí tem diferença, né? Ah, tem outros modelos. Tá vendo esse todo frufru aqui embaixo? O nome dele é frufru, né? Tem o frufru, tem aquele com a golinha diferente. Gente, que espetáculo. Então, esse aqui é 15. Tem os de 12, que são com frufru. E tem os de 10, hein, gente? E todas essas cores aqui, hein? Deixa eu mostrar o contatinho deles. Que eu sempre passo aqui, gravo. São pessoas boas, de confiança. Olha o contatinho aqui, gente, ó. É Kimberly, com Y underline modas. Tá bom, gente? Tá aqui o telefone dele também. Tranquilo? Tá chegando o cartãozinho novo, né? Tá chegando. Tá chegando. Aí eu tenho que mostrar aqui, hein? A Avenida, voltei. O azulão tá ali, ó. Vem andando e já encontrou a banca. Olha aqui, beleza? Aí, gente, como eu sei que vai ter gente que vai falar assim... Fernando, do lado tinha uma banca de plus. Você não mostrou? Tô mostrando. Tá aqui. Eu já gravei. Tem meus rios aqui. Mas ele vende muito, gente. Ele vende muito. O homem não vê. Olha isso, hein? Tá aqui. Vou mostrar o contatinho dele, que ele tá atendendo. É um atrás do outro. É um atrás do outro comprando. O povo vai levando mesmo, hein? E é juntinho aqui, ó. Eu tava nessa banca aqui do lado agora. Tão vendo aqui? Aí, é nessa daqui. Também, hein? Em frente ao 245 da Avenida Valtinha. Vou tentar pegar o cartãozinho dele ali. Ele tá ocupado ali. Olha, quanto ele tá atendendo ali? 15 reais os biquínis. É um tamanho grande, único. E o maiô? O maiô é 20. Tá bom, gente? O maiô estão aqui, ó. Tá aqui. Tá aqui. Olha só o contatinho. Tranquilo, gente? Então, a moça que segue a gente do Paraná? Paraná. Deixa um oi aqui. Paraná. Paraná. Obrigado. Vem pela força. Sol nascendo no braço, São Paulo. Olha o lese bordado. Gente, olha isso. É lese de verdade, bordado de verdade. Muito bom, hein, gente? Ah, finalzinho da feira. Amanhã eu vou vir gravar um vídeo completo aqui. Porque ele tem... Verdade? Onde que a senhora é? Dracena. Dracena é aqui em São Paulo, né? Estado de São Paulo. Estado de São Paulo. Interior de São Paulo. Dracena. Muito bom. Muito obrigado, viu? Pode comprar aqui, que aqui é fornecedor bom, viu? Não sei o que é. Não sei. Ah, ela já viu os nossos vídeos. É isso. Então, boa viagem, boas compras. Deixa um oi aqui, que nós vamos aparecer no stories aqui, hein? Mas aí, já que eu tô aqui... Esses aqui também, eu curto. Todos são mesmo tamanho, né? Isso. Gente, lese bordado é outra pegada, hein? Olha isso. Muito bom, hein? Banca fica aqui, ó. Na saída aqui do Carindé, mas é na lixa Andrino Pedroso, hein, gente? Amanhã vai ter vídeo completo. Amanhã tem vídeo completo. Então é só seguir a gente. Quem nos segue no Instagram, no YouTube, no Facebook, no TikTok, todo lugar, hein? Fita, fita! Aí eu recebo o direct falando assim, Fernando, queria um bode prateado, vai vender bastante aí pro carnaval. Então, gente, tá aqui. Você falou que é quanto cada um desse? Vinte e cinco. Tamanho único, né? Sim. Mas é vinte e cinco mesmo? Tem essa... Gente, nesse trabalho aqui? Rapaz, mas aí vai vender muito. Ó, quem tá assistindo agora, já manda mensagem agora. Aquele ali, eu gravei outra vez, né? Sim. Que é a pantalona, né? Sim. No Duna Macretado, lá, né? Quanto que tá aquele? Seis. Aquele é seu também? Sim. Quantos vestidos? Noventa. Noventa. É, mas é tule, né? Isso, é... Silongo também? Chifon. Mas é chifon? Sim. Ah, é chifon, gente. É chifon, ó. Vou mostrar aqui. Muito bom, hein? Tá entregando quantas peças na excursão? Assim, uma de seis, já. Correio também? Sim. Contatinho tá aqui. É pra salvar, gente. Aqui é de confiança, hein? Olha isso, gente. É aquele diferente que coloca na loja, vende, porque tem muitas mulheres que não querem andar igual as outras. Então, ó, tá aqui, ó. Isso aqui é sensacional. É um visco-láquio de qualidade, com trabalho diferenciado e que vale a pena você investir. É a Bela Rose. Bom, vamos falar desse aqui. O preço dele é? 75. 75. Esse? 60. 60. 75 longos? 75. 75. E na ponta também? Quantas peças pra entregar na excursão? Partir de três peças? Ônibus também? Também. Excursão e correios? Isso. O nome é esse aqui, ó. Marca bem. Bela Rose. Agora eu vou virar o cartão, hein? É aqui, gente, no Porto Brás, nas bancas. Pode procurar que é tranquilo. Entrando de lá, na entrada do Porto Brás, ela é antiga mesmo, tá? Tem andando procurando as bancas. Aí vai chegar aqui e já encontrou o fornecedor, hein? E fala que viu com o Fernando, hein, gente? Olha que coisa boa! Olha que coisa boa!